salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da isset telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no whatsapp no skype para contratar serviços de consultoria e suporte para sua rede seu provedor para sua empresa e também pessoal quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula conteúdo privado aqui no canal do youtube muito obrigado pessoal a todos vocês graças a vocês o canal vai crescendo a cada dia que passa e com isso eu tenho que criar mais conteúdos aqui no youtube também tento me planejar para criar mais conteúdos privados também né enfim pessoal essa é a ideia do canal aqui também vou tentar esclarecer algumas dúvidas aqui que eu recebendo no whatsapp sobre algumas coisas referente aos cursos pessoal por exemplo até algumas pessoas falam assim ah mas eu quero fazer um curso que tenha tudo eu quero aprender tudo infelizmente não tem um curso que você aprende tudo pessoal tá se você a pouca era fazer um curso para buscar a certificação microchic eu acorreu com eu recomendo que vai fazer curso oficial microchic né então você vai precisar fazer vários módulos de cursos lá né para ver onde você quer chegar nessa parte aí beleza se não me engano a microchic deve ter hoje sete cursos né não sei não não acesso muito mais o site na microchic referente a esses conteúdos porque até aqui no brasil não tem eu sou de são paulo capital então é difícil você achar um curso aqui em são paulo capital né dado pelo consultor oficialmente da microchic aqui em são paulo né uma vez ou outra vem uma pessoa para cá tal e aí às vezes não bate o dia horário tal não acaba batendo e fica difícil mas enfim então é outra coisa é os cursos de vídeo aula como que funciona pessoal cada curso é um assunto cada assunto é uma configuração então uma pô quero todos os que eu quero todos os conteúdos aí tem um curso no site da espécie telecom que é o passe livre nesse conteúdo você vai ter todos os cursos lá né disponível para você acessar o tempo que você quiser o tempo que você pô quer acessar eu quero um conteúdo full time eu acesso o tempo que eu quiser a hora que eu quiser e quando eu quiser esse é o padrão dos cursos da i7 telecom você comprou um curso o curso é liberado para o seu e-mail é liberada a playlist desse conteúdo para o seu e-mail você vai clicar na playlist o conteúdo já vai abrir na sua tela para você acessar as vídeo aulas e seguir o passo a passo outra coisa também é o seguinte é acontece aí que algumas pessoas compram um curso e eu falo as vídeo aulas para tentar seguir o padrão se você não conhece nada segue o padrão que está lá para você pelo menos praticar na sua bancada aí algumas pessoas não consegui fazer porque é o acesso para ver porque para ver para mim pô quero entender que ele não conseguiu aí eu começo a ver que a pessoa configurou totalmente fora do escopo que está no curso aí não dá né pessoal se você está fazendo um curso para você aprender você tem que seguir aquele padrão não achar o que eu segui o que você acha que está lá ou buscou na internet de outra forma tem outras formas de fazer mas tá tudo a maioria das vezes que eu faço isso eu acesso o conteúdo e tá fora do padrão do curso então infelizmente eu falo para a pessoa reset é a sua waterboard e refaça o curso com mais atenção né e isso acontece principalmente para as pessoas que não têm conhecimento né é claro isso é óbvio né mas enfim é não é porque você não tem conhecimento você não precisa não tenha não tem uma atenção em cima do conteúdo você realmente precisa ter uma atenção em cima do conteúdo a então eu não eu quero o curso porque é mais barato que o serviço então pessoal entenda só só adquirir o curso se você tiver sei lá paciência de sentar em cima de uma uma cadeira né a ficar na frente do seu computador acessar o conteúdo e ter calma e ter não não ser muito ansioso ter calma para você poder assistir o conteúdo uma vez depois que você assistir o conteúdo assiste outra vez coloca a sua waterboard na bancada liga o cabine de rede liga a fonte de energia do equipamento e acesso ao seu equipamento e começa a configurar porque não adianta você fazer com pressa que você não vai conseguir fazer se você não tem não tem paciência se você é um milhão de mesmo muito ansioso eu sou um bolso ansioso pra caramba e não tenho paciência não adianta adquirir o curso que você não vai conseguir colocar o negócio para rodar você não vai conseguir executar o que está no curso é mais fácil você contratar o serviço de configuração né você paga o serviço de configuração a pessoa acessa a remota configura ponto final e você né não teve que sentar lá assistir vídeo aula sei lá se for perder o seu tempo não sei né mas cada um pensa de um jeito mas enfim essa é uma dica que eu passo para algumas pessoas aí né para poder ter uma consciência antes de ter certeza que quer adquirir um curso de vídeo aula pessoal que curso de vídeo aula já tá falando vídeo aula é conteúdo em ad pessoal então você precisa sentar e se dedicar não adianta eu sei fazer se você não sabe você precisa sentar e se dedicar ao conteúdo eu tô fazendo treinamento online de outras coisas e eu centro tira uma hora por dia sento e estudo conteúdo né primeiro assista vídeo aula assista vídeo aula pausa vídeo aula faça anotação para depois eu pegar assistir de novo vídeo aula e colocar na prática e assim que eu aprendo né então porquê porque eu tenho paciência eu sou um cara tranquilo né então você precisa ter uma paciência para você aprender ó para você aprender qualquer coisa hoje na vida você precisa ter paciência né então você não vai querer se atropelando tudo e aí você não vai ter êxito você não vai ter sucesso no que você faz enfim essa ideia né bom galera olha só criei aqui uma imagenzinha aqui tá estrutura pequeno provedor para você que tá querendo montar um pequeno provedor aqui eu coloquei uma estrutura com a rede cabeada né vamos lá para a gente entender um pouco desse desenho aqui bem desenho bem basicão mesmo tipo assim pegar uma folha de sulfite fiz uns rabisco lá e deu isso aí mais ou menos isso quero montar meu pequeno provedor aqui na rua que que eu vou fazer pessoal primeiro vou pesquisar a internet quem vende internet né qual forma que vão entregar internet quantos megas tem quantos megas consigo de internet e quantos megas essa internet tem de upload tá porque não é só contratar internet download você nem saber o que que é o piloto você precisa saber que tem o piloto de lá e quantos megas tem de upload isso vai fazer toda a diferença na hora que você for compartilhar sua internet tá então vamos lá tem aqui a internet aqui um provedor sei lá xpto vivo net tin oi vela o que sabe link dedicado nem dedicada para quem tem grana para poder bancar um link dedicado logo de início se você não tem uma grana boa para você bancar o seu link dedicado de início você não tem cliente eu acho que é muita grana é mais assim na minha opinião eu acho que é muita grana sempre você tá investindo muita grana internet sem você ter o retorno ainda da sua rede ó opinião minha tá mas aí cada um cada um né galera aqui ó internet provedor de internet que é onde eu vou contratar a internet tá aqui ó esse aqui é o cara é o outro é o provedor que eu contrato vou contratar internet contratei lá 300 mega de internet de uma operadora aí o pessoal vem aqui aqui os postes ele vem aqui né me ligou ativou aqui ó o meu o meu ele ativou a internet aqui na minha casa tá na minha residência né aqui ó aqui ó seu modem de internet onu ou roteador aí depende da empresa né então empresas de grande porte hoje consegue te entregar uma onu aí né olha o que vem com fibra na verdade a estrutura vem fibra ótica você recebe uma onu ou outras empresas trabalham somente no cabo numa rede metro o cabo de rede tal enfim você recebe sua conexão dentro do roteador tá bom tranquilo até aí né recebeu sua conexão no roteador esse cabelo azul aqui é o cabelo de rede que você tem internet dele na sua casa aí aí da sua casa você falou assim pô já tem essa internet de 300 megas acho que eu vou compartilhar com 10 vizinho aí para na minha rua para ver se eles querem né tipo com algum precinho aí camarada da galera e passa um pontinho para cada um ali né tranquilo e é assim que as coisas começam na verdade hoje os grandes provedores não falam assim vivo net e tal mas os outros os provedores regionais começaram dessa maneira entendeu compartilhando a internet que tinha ali e foi crescendo foi crescendo e os caras foram melhorando e assim funciona tá então aqui é minha casa que eu tenho uma internet de 300 megas hoje e tal comprei uma outer board comprei uma outer board aqui uma rb que que é uma outer board é um roteador pessoal esse roteador aqui ele é bem legal porque ele faz várias coisas por exemplo aqui é minha casa até chegando aqui uma onu ou modem de internet ou enfim o aparelho que chega a internet do provedor que eu contrato a desse desse aparelho aqui eu vou pegar um cabo de rede e vou ligar numa porta aqui no microtik que comprei aonde na internet no mercado livre é só pesquisar no mercado livre que você acha equipamento que você quer a cheguei aqui coloquei o cabo de rede vindo desse modem o roteador e uma porta do microtik aqui com o meu notebook acessei o microtik que fez aqui acesso ao microtik e vou configurar o microtik beleza a mas eu não sei configurar o microtik bom aí você pode contratar contratar pessoas que configura isso através da internet ou você pode comprar um curso e vídeo aula para você aprender a configurar o microtik passo a passo essa idéia tá beleza eu já tenho um conhecimento um pouco de estrutura já vi bastante vídeo aulas no canal na internet no youtube enfim tal e aí eu vou montar uma rede uma rede metro onde vou usar fibra ótica né colocar umas caixinhas de atendimento aqui e tal e vou passar no post aí velho né daí beleza comprei uma fibra comprei um cabo drop lá com uma única fibra um único f1 fo aí essa fibra é uma fibra verdinha tal pô legal coloquei aqui um adaptador nessa router board aqui ó para sair fibra ótica coloquei aqui o meu gbic tal fiz a conector fast aqui rápido da fibra e trouxe essa fibra até a primeira caixinha que eu comprei uma caixinha aqui né uma cto onde essa caixinha vai receber a fibra aqui né e aqui nessa caixinha já tem algumas portas rj45 que eu posso atender para você levar um cabo de rede para cada cliente que tiver próximo aqui nesse meio ambiente essa fibra eu estendi joguei lá para frente lembrando que a fibra pessoal eu consigo passar bastante banda nela né então usando uma gb aqui de mil e vinte mil é um ponto dois dois cinco mil e duzentos e cinquenta gigahertz pô é internet para caramba é um giga de banda passando nessa fibrazinha aqui único uma 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 única fibra show de bola né tem 300 megas aqui chegando essa outra bordo aqui é uma rb760 segura tranquilamente 300 megas tá aí que sair aqui do da porta SFP1 que a porta de fibra coloquei um conector gbic instalei a fibra nela aqui ó joguei numa caixinha aqui chegou a fibra aqui eu já tenho um sistema internet né aí eu estendi para frente levei para frente aí eu passei fibra aí na rua aí nas ruas subiram descendo lateral tal e fui estendendo a fibra e cada caixinha que eu paro no poste eu coloco lá fibra né é um ponto a ponto ela vem daqui para cá beleza veio daqui para cá um ponto daqui para cá até outro ponto e aí para frente é o mesmo é o mesmo sistema mesmo mesmo pegada pessoal cada caixinha nessa que a fibra para ela tá levando a internet até lá então se não tiver ninguém ativo aqui ainda tranquilo mas você pode vir aqui a ter um cliente aqui nessa rua aqui ó a gente não passa no mouse pega um cabelo de rede aqui faço conector rj45 lá leva até a casa do cliente né faça uma conexão que eu reverso lá e aí essa plaquinha já vai ativar a conexão desse cliente esse cliente por sua vez vai vir aqui passar pela estrutura e vai autenticar aqui na minha outra borde aqui dentro da minha casa é assim que começa as coisas pessoal funciona assim tá e aí esse microtec aqui ó você aprendeu a configurar com as vídeo aulas aqui no canal legal esse microtec já tá liberando a internet já autentica o cliente com a banda que ele contratou pô legal a meu modem é roteado eu queria colocar o modo em bridge para me autenticar a internet em modo bridge para ele pegar ip público como que eu faço isso aí vamos lá na prática aqui acessar aqui o inbox eu tô com uma outra borde exatamente essa outra borde que tá no desenho para vocês aí ó eu só não sei se eu tenho uma conexão pronta para fazer o teste ali deixa eu fazer um acessar minha outra outra borde aqui desse lado que eu vou ver se tem uma conexão pronta ali para essa opção tem sim tem aqui o 01 01 beleza olha só pessoal só dentro aqui da router board rb760 aqui ó interface ela tem aqui ó cinco portas rj45 e tem uma porta aqui sfp1 posso usar essa porta da melhor forma possível ou seja posso entrar com o link em fibra ou sair com ela em fibra para a rede nesse nesse meu desenho aqui eu tô saindo com fibra nela então a porta um aqui vamos supor que eu vou conectar a minha conexão de internet de 300 megas né e essa conexão de internet de 300 megas vai estar na porta um e aí eu vou fazer a conexão pppu e cliente dentro do microtec definir a porta um vou vir aqui aqui colocar aqui ó internet vou vir aqui ó pppu interface não demais aqui ó pppu e cliente escolher aqui ó é ter um que é onde eu liguei o cabo de rede que vem no modem coloca aqui ó conexão de internet 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 vou vir aqui ó dar o alt colocar o usuário e a senha do usuário e senha marcar essa opção tá conectou tá vendo que conectou não ficou aqui tentando conectar então ele já conectou direto ao ele pegou aqui o endereço ip tal definida para a conexão desse usuário enfim tá e dessa maneira aqui pessoal olha só que interessante se eu vim aqui ip dns já pegou dns lá da operadora se eu vim pelo outro aqui ó pegou aqui o gator de saída e se eu vim aqui em new terminal eu consigo fazer o que eu consigo fazer a minha internet ou seja o meu microtec já tá com acesso à internet aí o que eu preciso fazer configurar todo o restante do microtec para sair para minha rede privada para minha rede interna então olha só para vocês entenderem peguei aqui né aqui a internet da internet mundial aqui é o provedor o provedor que o contrato internet pode ser um provedor local regional tal enfim o que importa que tem internet isso que importa aqui é o aparelho que o pessoal do provedor me entrega aqui pode ser uma onu pode ser um roteador pode ser um modem esse modem nesse caso está em bridge aí eu comprei uma outer board na internet no mercado livre né paguei lá 400 500 reais nessa outer board e aí eu ia ter um notebook aqui e aí eu comprei o que comprei a fibra ótica comprei aqui um os mini gbics para poder fazer a conexão aqui de uma rede metro né comprei cabo de rede para poder atender os clientes e instalar na casa dos clientes comprei as caixinhas metro fecha internet aqui aonde cada caixinha dessa aqui vai ter um switch que vai ter uma entrada e saída vai ter duas portas SFP1 né SFP que vai ser uma vai entrar a fibra e a outra vai sair no próximo ponto isso é um ponto a ponto tá galera e aí vai ter as oito portas RJ45 que eu consigo entregar a internet para esses clientes dessa porta beleza simples assim não é um bicho de sete cabeças né é um negócio tranqüilo de entender né mas se você não entendeu se você precisa de uma consultoria se você precisa de uma atenção especialmente para você montar o seu negócio nisso na descrição do vídeo tem as formas de contato né para você entrar em contato se você realmente precisa contratar uma consultoria para esse determinado serviço beleza aí pessoal olha só daqui do microchip para vocês terem uma base eu tô usando a porta um que é onde eu autentiquei a minha internet que vem do modem tá e aqui na porta de fibra é a porta que sai para a estrutura que eu tô montando na minha região no meu bairro dessa forma já consigo autenticar os clientes tá claro que aqui eu só mostrei como a gente autentica a internet no modo pvp cliente aqui tá quer aprender a configurar isso aqui do zero é só entrar em contato porque eu tenho um curso como você ensinando você a fazer a configuração passo a passo do zero para você que quer aprender né ou é sensacional o curso vale muito a pena porque realmente é passo a passo então vou é eu quero montar um provedor mas para mim é muito difícil não é difícil nada é só você ter paciência né e estudar o conteúdo e colocar a mão na massa entendeu e assim o negócio vai saindo você ficar se lamentando da vida chorando aí aí você não vai conseguir montar nada então é isso que acontece né é isso que eu vejo muitas pessoas que me adiciona aí se lamentando da na vida aí enfim eu só não a mente da vida não é a vida é muito boa então é e porra até complicado falar mas assim é não acho legal a pessoa ficar se lamentando se dando uma de não não sou coitado porque assim se um fez eu também posso fazer e assim você vai levando para frente assim que funciona por se você não tentar fazer como você vai saber se você vai conseguir fazer ou não tem que tentar gente tem que tentar se é isso que você quer fazer mete a mão na massa e vai atrás e vai fazer o negócio beleza essa é uma dica que eu deixo com as pessoas aí para não ficar não desanimar é colocar a mão na massa levantar a cabeça e ir para frente essa ideia pessoal pelo amor de deus e aí pessoal negócio vai andando conforme você for mexendo aí ó foi estendendo negócio foi divulgando vou fazendo boca a boca ali com a galera você vai vendendo para um cliente dois três quatro trinta cinquenta quinhentos clientes aí você fala caraca ainda bem que eu fiz hein e aí o negócio mandando pessoal é assim que funciona beleza então é isso aí pessoal mais um vídeo para vocês aqui no canal espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa um like no vídeo e até os próximos vídeos valeu fui